Boa noite, tudo bom com vocês? Tô chegando aqui pra essa live hoje com a Tariana, eu vejo que algumas pessoas já vão entrando, sejam bem-vindos, esperar a Tari chamar aqui pra gente colocar, ela já me chamou. A gente começa essa live sobre esse assunto tão importante, uma síndrome que tá dentro do espectro narcisista, que afeta as pessoas. Você também tá, querida. Você tá sempre muito elegante, a Tariana, ela manja das eleganças. Eu já tô... Tudo bom com você? Não, se você ver daqui pra baixo também, tô com a saia mais batida do mundo. Hã? Pode, pode, pode. Bem-vindos, pessoal. A gente arruma onde vai aparecer. Não é não? Eu sou vinda, gente. Tudo bem, Alain? Acho que o Alain tá aí em todas as nossas lives, gente. Esse Alain e tal. Eu não conheço ele pessoalmente também. Mas a gente já ficou amigo de internet. Realmente, a gente conversa. Ele me dá dicas de filme, ele comenta. Tudo bem, Alain? Bem, hoje teve uma moça que me deu uma dica. E depois eu vou te falar pra um próximo... A próxima live sobre filme. Eu acho que tá sendo legal essas lives de filme porque o filme ilustra, né? Daí fica... Não fica uma coisa tão abstrata. A pessoa consegue olhar e falar... Liga, lé com fé, né? O filme ilustra bem as coisas. E é divertido. É bem legal. É. E é divertido. Você aprende com... Sem ser uma coisa tão pesada, né? Com leveza. Exatamente. O pessoal tá chegando. Boa noite, Edson. Boa noite, Edson. Luna. Sejam todos bem-vindos. Helena. Eu também tava, Tariana. A gente ficou um mês sem fazer live juntas, hein? A gente tava num pique fazendo várias... Um mês de vários acontecimentos. Mas estamos de volta, gente. Estamos. Eu vi hoje um meme, eu até postei ele, achei, né? Naquela série que eu tenho de memes engraçados. Que o meme falava assim... Era uma porta de tipo de venda, de loja, de mercado, sabe? Porta comercial fechada com um papel sulfite que você imprime na impressora escrito assim... Senhoras e senhores clientes, estamos fechados até quinta-feira porque não estamos bem. Adoro. Saúde mental é vida, gente. Obrigada pela compreensão. Eu falei, olha lá, a gente que não consegue dar conta de fazer todas as lives que a gente quer. É, então, né? Mas é que nós duas também, né, menina? Tem que dar uma becada, né? Porque... Todo mundo, gente, tem um pecado capital, né? Eu suspeito que o da Tariana e o da Kátia seja seu workaholic, né? Essas capricornianas, hein? Só por Deus, né? Eu esqueço que você também é capricorniana comigo. Eu tô, mulher. Capricorniana é um ascendente virgem ainda. Olha só a sina da pessoa. Você é bem mais porreta que eu. O meu ascendente é mais tranquilinho. Ah, é? Então, seu? Meu é gêmeos. Fica lá no mundo das ideias, no ar. Né? Você fica... Você é terra com terra. Até no chão. Pois é. Muito, gente. Muito. Impressante. Vamos. Vamos lá pro filme? Vamos pra síndrome? Vamos. Eu sou muito... Muito chata, né? Muito objetiva. Todo mundo faz uma entradinha. Faz um... Compar um... Uma sala, né? Na live. E eu... Bora pro filme, gente. Também, senão a gente fica aqui três horas, né? Porque eu já te conheço, já me conheço. Então, sejamos objetivos. A gente vai ver as lives lá. Duas horas de live. É. Pessoal, a live de hoje... Bom, vocês já conhecem a Tariana? Já me conhece? Quem não conhece a gente? Oi. Eu sou a Catra Rodrigues. Essa é a... Nós somos terapeutas. Eu sou psicóloga. A Taria é psicanalista. Nós estudamos saúde mental. E quando a gente fala de saúde, sempre esbarra num outro polo. Que é a falta da saúde. Né? Então, nós estudamos saúde mental. E no estudo de saúde mental, a Tariana tem um foco muito claro. Muito específico. É... Que é o foco da... Da... Dos... Das consequências da relação com a mãe narcisista. Né? Então, a Tariana não trabalha com mães narcisistas em si. Se aparecerem, ótimo. Mas com quem tá com as sequelas, né? Dessa relação. Que são as filhas das mães narcisistas. E... Eu trabalho com saúde mental. Como sou psicóloga. Como um todo. Mais casos de... É... De neurose. De desenvolvimento pessoal. Do que de psicose. Não tenho atendido em caminho. Não é o meu foco. Mas os transtornos, sim. Né? E aí, juntas, a gente tem visto vários pontos em comum. Nosso trabalho. Ele é um trabalho que soma, né? E a gente tem feito algumas lives falando sobre alguns assuntos de saúde mental. Principalmente narcisismo. E... Aí, a gente assistiu esse filme. Que vocês que nos indicaram, né? Foram os... Os nossos companheiros de live. Que nos mandaram a sugestão. A gente foi lá, assistiu. E... Eu fiquei assim. Né? Porque... A gente sabe que existe. A gente lê lá nos manuais de psiquiatria. Né, Thali? Mas... É tão angustiante ver aquilo. Assim, eu fui ficando angustiada. Angustiada. A história... Eu... A gente... Quem não quer spoiler, não vem na nossa live. Porque a gente dá todos. Tá? Verdade. A gente já anunciou antes. Vocês assistiram o filme e não tem spoiler. Pois é. O... O filme começa com uma mulher. Dentro de uma maternidade. Num parto difícil. Essa mulher dá à luz. Esse bebê imediatamente levado para uma sala ao lado de primeiros socorros. E... Ela vai, então, ver a criança. E ela... Assim, ela tá desesperada. E aí, ela põe a mão no vidro e fala... Ela sobreviveu? Ela sobreviveu? E corta. Vamos lá. Alguém aqui, que tá passando tão rápido os comentários, que a Jocelyn... Obrigada. Perguntou qual o nome do filme. Eu vou escrever aqui, então. Debate sobre o filme Fuja. Vamos ver se foi... Foi... Opa! Não é esse comentário. É esse que eu quero fixar. Travou? Não, travou não. Só dei uma... Eu tô aqui. Tá aqui? Tá. Tá. Pra mim, deu uma travadinha aqui. E aí, eu não sabia se vocês estavam aí. Ah... Pronto. Já coloquei. Aí, o filme, assim, todo mundo pode saber. E aí, em seguida, o filme dá um salto temporal. Tipo, 16 anos, 15 anos. A menina tem uns 16, 17 anos. Por aí. Na linha popular, né? 17, talvez. E dá esse salto e você vê a menina, a criança, né? Daquele dia, extremamente debilitada, mas fisicamente debilitada. Mentalmente, ela tá super desenvolta. Então, é uma moça cadeirante, não tem mobilidade nas pernas, mas muito independente. Ela tem a casa dela adaptada, tem um elevador nas escadas, pra que ela possa subir e descer. Ela anda com a cadeira, volta a jogar basquete na cadeira. Assim, a mãe parece estar criando essa menina pra ser muito independente. Aparece uma cena da mãe numa reunião de pais de crianças especiais. E aí, a pessoa fala assim, olha, mas a sua filha, ela vai agora pra universidade, vai sair de casa. Você não tá temerosa? Olha, a Linda tá dizendo aqui pra gente que ela tem 19 anos. Obrigada. Ah, tá. E... Você não tá... Olha, graças a Deus, ela vai pra faculdade. Eu tô há anos cuidando dela. A minha vida é só essa criança, só essa menina. Sozinha. Eu cuido dessa filha sozinha. E, pra mim, tá ótimo que ela vá pra faculdade. Eu quero mesmo que ela seja independente. Ela já se aplicou pra várias faculdades e nós estamos esperando que ela passe. Então, parece esse contexto. Uma mãe muito zelosa. Uma mãe muito presente. Uma mãe que está em casa de manhã, de tarde, de noite. Aparece muito no filme as refeições. Todas refeições muito nutritivas, saudáveis. Ela tem um... Como chama quando... Você tem... Não é uma horta. Ela tem um... Uma estufa em casa, né? Ela tem... Ela tem uma estufa em casa pra ela cultivar os alimentos. Então, assim... Você pensa... Que trabalho? Porque a mulher trabalha. Ela é uma professora. Então, ela só sai de casa pra ir trabalhar. Pra ir comprar alguma coisa. Mas tá sempre com a menina. Tá sempre... E educou. Nos Estados Unidos tem, né? Tariana. Hum! Acho que você conhece, né? Tariana. Essa modalidade. Que dá pra estudar em casa, né? Nos Estados Unidos. O tal do homeschooling. Que muitas pessoas... Ou crianças especiais. Ou religiosas. Os pais decidem retirar da escola. E fazer educação em casa. Por qualquer razão lá, né? Que é mais fácil manter os valores. Ou cuidar da criança. Enfim. É legalizado lá. Nos Estados Unidos. E aí... As crianças... E ela é professora. Então... Então a menina não tem amigos. A menina não conhece muitas pessoas. Praticamente a menina conhece o carteiro. Alguma colega. Da mãe. Ela própria não tem amigos. Não tem relacionamentos. E está... Francamente ansiosa pra entrar na universidade. Esperando... Muito... Passar numa... Universidade específica. Que é de Washington. Se não me engano. Porque é o que ela quer. Enfim. É o sonho de todas moças adolescentes. Né? Tem seus desejos. Seus sonhos. Seus... Seus objetivos. E aí você pensa assim... Gente... Que legal essa família. Que mãe maravilhosa. Zelosa. Dedicada. Oi Vitor. Chegou. Maravilhoso você também. Então assim... A gente pensa... Tudo bem. Né? E aí? E a menina muitas medicações. A menina toma remédio de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Mas sempre os remédios estão certinhos ali. Preparados pra ela tomar. As refeições estão no pratinho na hora que ela... Então assim... Ela tem uma vida muito independente. Mas a mãe é muito zelosa também. E aí? O que que acontece? Um belo dia. Ela está esperando a carta do correio. A mãe entra em casa. Coloca o pacote de compras. E vai no carro fazer alguma coisa. E a menina olha lá. E ela descobre que os remédios que ela toma não vem no nome dela. E aí... Liga uma antena na cabeça dela. Ela fala... Como assim? O que são esses remédios? Né? Por que que eu tomo? Quem que me medica? Quem que é o meu médico? Por que que eu não posso falar com o meu médico? Ela começa a fazer questionamentos. E aí... Ela... O que ela descobre é muito chocante. Ela descobre que a mãe medica ela com remédios que não são para ela. Que nem foram prescritos por médicos. E que... Assim... Seriam remédios para quem está doente e precisaria daquilo. Mas não para ela que não tinha os problemas. Então... Os problemas que ela tem. De respiração. De mobilidade. Ela tinha outros... Vários problemas de saúde. Vários? Vários. 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 Né? São todos provocados pelos remédios que ela toma. Então, em vez de ela tomar remédio para segurar. Na verdade, ela toma remédio para adoecer. E aí o filme chama Fuja por conta disso. Quando ela percebe isso, ela quer fugir. Só que a mãe também saca e prende ela. Desliga o elevador. Arrebenta a cadeira de rodas. Não. A cadeira não arrebentou. Coisa na porta. A menina não está aí. Então, o que acaba acontecendo é que a gente tem uma situação de prisão domiciliar. A menina acaba ficando presa. E... Eu vou contar por aqui. Não vou dar todos os spoilers. Depois a gente dá os outros. Vamos lá. Sabe... Você falou aí dessa menina. O que imediatamente me impressionou dessa menina. Que apesar do estado físico dela. Que cabeça. Não. Que cabeça. Que coragem. Imagina você a vida inteira. Ter todas essas questões que você acha que realmente são suas questões de saúde mesmo. E você descobrir isso. E o que eu achei interessante sobre ela. Quando ela viu que os medicamentos que ela estava tomando não vinham no nome dela. Aquilo já despertou alguma coisa nela. O que eu achei super curioso. Porque a tendência. Ainda mais quando tem uma ligação. É. Negação, gente. Ainda mais quando ela não tem amigo. Ela não tem vida fora de casa. Obviamente tem uma simbiose aí. Com essa mãe. A gente vê. Nossa. Mas são as duas. E são as duas só. Mas ela imediatamente começa a questionar. Ir atrás. E você vê que ela tem um espírito independente. Que ela tem uma coisa dela. Assim. Que realmente quer essa liberdade. Porque eu fui estudar esse. Munchausen. Por procuração. Síndrome de Munchausen. Por procuração. E tem. Primeiro que tem pouquíssima literatura sobre isso. E o que tem. Mostra muito que as crianças ficam numa simbiose emocional com a mãe. E dificilmente. Mesmo descobrindo. Que elas não tinham doenças. Ou que foram provocadas. Não tem tão naturalmente uma tendência a se separar. Porque aquilo foi criado, né? Tanto que no filme mostra isso, Tari. Porque é o final. Quando tudo é descoberto. Ela continua ligada à mãe. E chama a mãe de mãe. Pois é. E aí repete comportamentos, né? Mas a gente chega até lá. A gente chega até lá. A gente chega até lá. E isso também me chamou atenção. E assim. A história foi bem tecida, né? Tem algumas coisas que eu achei que foram exageradas. Algumas coisas que eu não sei. O diretor eu acho que iria mostrar. Foi por um caminho. E depois. Tem cenas que ficam sem explicação. Eu acho que fica assim. Alguma falha de roteiro. Então, por exemplo. Tem uma hora que a mãe tá tomando banho. E aparece várias marcações nas costas dela. Eu fiquei sem entender. O que que... Se essa mãe se autoflagelava. Daí o meu marido falou. Olha, Kátia. Mas eu assisti com o marido, né? Daí o marido falou. Mas parece aquela... Aquele símbolo da bruxaria. Que é a estrela dentro do círculo. Ah, eu não ouvi esse detalhe. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Que em muitas dessas famílias. Onde as mães fazem isso com os filhos. E 95% é a própria mãe mesmo. São poucos casos que são pai. Ou que é madrasta, padrasta. Geralmente é a mãe mesmo. Tem uma porcentagem dessas mães que tem transtorno de Munchausen. Não por procuração. Elas mesmas, antes dos filhos, já fingiam doenças. Ou provocavam sintomas nelas mesmas. Como uma forma de se aproximar da equipe médica. De ter algum tipo de atenção. E tem muito caso... Graças. Isso, exatamente. Aí tem delas que fazem de vez em quando. Tem delas que fazem sempre. E eu vi casos dessas mães que quando perdem os filhos. Aí elas passam a fazer consigo mesmas. Aí você vê que para algumas delas é um padrão mesmo. De receber essa atenção. De receber essa inclusão social lá na equipe médica. Então, eu interpretei que ela fazia ela com... Eu não sei se foi isso. Como você falou, ficou um negócio meio... Foi só uma possibilidade que eu pensei. Será que é um negócio que ela já fazia consigo mesma? E depois, opa! Vamos fazer aqui com a filha. Pensei que fosse uma possibilidade isso daí. Eu pensei que pudesse ser um autoflagelo. O que é importante a gente dizer? Existe a síndrome de Munchausen. Que é essa síndrome que as pessoas aplicam flagelos a si próprias. Para parecerem adoecidas. Então, elas usam objetos. Elas fazem uso de drogas, de substâncias químicas, de toxinas. Para causar problemas e chamar atenção. Chamar atenção pela doença. Então, aí a família fica mobilizada. Os médicos ficam mobilizados. E não é uma hipocondria. Que são coisas diferentes. Na hipocondria, o paciente, ele acredita que tem uma doença. Então, tem aquele paciente que vai todo dia no pronto-socorro. Existe, tá gente? Em casos graves de hipocondria. E a pessoa acha. Eu estou com a pressão alta. Eu estou sentindo o coração. Eu estou sentindo uma coisa. O sangue. Eu estou sentindo o sangue na minha veia se mexer. Sabe? Tem vários sintomas que a pessoa sente. E ela acredita que está doente. Tá? Nessa síndrome de Munchausen. Acho que se pronuncia. Gente, eu vou pronunciar errado a live inteira. Eu já estou falando. Você não fala alemão. Você fala? Não. Em inglês fluente, né? Mas enfim. Mas eu acho que é Munchausen. Eu acho que é Munchausen. De Munique. Munchausen. Gente, eu não faço a menor ideia. Eu fui ler o negócio. Escutar em inglês. Aí em inglês, quando falou Munchausen. Mas não deve ser isso, né? Mas com certeza é outro pronúncio aí. Então, essa síndrome, o que que acontece? O indivíduo, ele toma, ele sabe que ele não está doente. Mas ele quer ficar doente. Ele deseja ficar doente. Porque quando ele está doente, alguém olha pra ele, gosta dele, cuida dele. Então, é uma carência tão absurda que a pessoa se auto-aniquila pra receber qualquer migalha de atenção. Seja do médico, da enfermeira, pra receber algum cuidado. Tá? Essa é a síndrome original. E nós, profissionais da saúde mental, no decorrer dos anos, começamos a observar o quê? Que tinha crianças que estavam recorrentemente no hospital. E cada hora era um problema diferente. Então, às vezes, a criança tinha asma. No outro dia, a criança tinha urticária. No outro dia, ela tinha um processo alérgico. E nunca se sabia a natureza das coisas. Então, pode ser emocional. Como que é essa casa? Então, os psicólogos hospitalares, as enfermeiras, que eu falo daqueles questionamentos, pra entender a origem dos problemas. E quando a gente menos espera, somos surpreendidos. Porque a mente humana é capaz de fazer cada loucura inimaginável. E aí, a gente é surpreendido por essa. Que é a mesma síndrome, só que quando é aplicada pra um ente querido. A pessoa não faz esse autoflagelo, essa doença, pra si mesma. Ele faz pra alguém que ele ama. E que... Gente, por incrível que pareça. Alguém que é importante pra ele. E daí, a gente vai questionar o que é amor, né? Que vínculo é esse? Será que é um vínculo de amor ou de loucura? Enfim. Mas aí, a pessoa prejudica a saúde. Principalmente, isso é como você disse, Tariana. Mãe e filhos. É assim. São alvos fáceis. Geralmente, isso acontece com idosos. Provoca doença de idosos. Mas é muito comum os idosos já estarem doenças, né? Às vezes, então... E com filhos pequenos. E qual que é o propósito? São dois. O primeiro propósito é de carência, como na síndrome original de Muthhausen. A pessoa quer atenção pra ela. Mas existe um outro propósito aí, que é o propósito do controle. O propósito de ser útil. Então, você... Essa pessoa nunca vai sair da sua vida. Porque ela sempre vai depender e precisar de você. Então, você fica ali sendo útil. E na sua utilidade, você nunca vai abandonar. E nesse aspecto, essa síndrome é... Essa... Todo esse transtorno, ele é uma forma de abuso infantil e uma forma de narcisismo materno. Sim. O que eu achei interessante é que, quando eu fui ver como é que eles diagnosticam isso, é a partir de observações externas. Mas eles não entram muito no perfil psicológico de quem faria isso. Aí a gente, do lado de fora, fica com essa tarefa de interpretar, né? É, obviamente, traços narcisistas, transtorno de personalidade narcisista. Mas pode ser também transtorno de personalidade social. Tem estatística de borderline também, histriônico também. E, claro, se são esses perfis, então a gente já pode imaginar que tem um histórico familiar, né? Já uma família adoecida, já uma família onde isso parece existir até na linhagem familiar. Frequentemente, se a mãe tá fazendo isso ou o pai tá fazendo isso, isso já vem de um histórico deles. Muitas vezes fizeram isso com eles. E, às vezes, eles fazem isso com os filhos. Então... E tem grave... Tem casos e casos, né? Inclusive, gente, tem... Eu vi que tem entre 9% e 31%. Esse exemplo aí vai depender de onde que você tira essa informação, tá? Desses casos, dá em mortalidade. A criança morre. Então, não é só... Ai, eu vou levar o meu filho pro hospital e falar que ele deu uma vomitada durante a noite. Durante a noite. Não é só isso. Dependendo do transtorno dessa mãe ou desse pai, que geralmente é mãe e pai, podem ser coisas muito mais extremas. E aí a gente fica com aquela... Por exemplo, eu vi casos de injetar urina ou misturar fezes com água e injetar na veia das crianças pra tentar provocar alguns sintomas. Fora isso, exigir procedimentos médicos desnecessários, invasivos, perigosos. E se um médico não aceita, aí a pessoa vai atrás de vários médicos. Você vê no histórico dessas crianças, geralmente, dezenas e dezenas e dezenas de médicos. Porque eles vão meio que comprando, né? Um médico. Eles vão fazendo... Como se eles fossem pro shopping, assim, pra ver quem que vai comprar a história da mãe, né? Então, é um negócio muito sério que não é só... Ai, cria uma dependência emocional e cria... Sei lá, fica uma perebinha na pele da criança. Não, pode dar em morte. E essa morte, às vezes, é acidental. É portanto procedimento médico. Portanto, o efeito colateral desses procedimentos, mas também é provocada. E uma parcela menor, mas tem uma parcela aí dessas mães que, quando entrevistadas, falam, relatam... E desejavam. É... E fantasiavam. Desejavam e fantasiavam. Ai, o que que eu vou usar no funeral? Que roupa que eu vou vestir? Como será que as pessoas vão me receber? E pior ainda... Gente, não tem ninguém que recebe mais atenção do que a mãe no funeral do filho, né? Exatamente. E aí, infelizmente, aí você vê casos de repetição. Uma mãe que tem... Que acontece isso com o filho dela e daqui a dois anos outro filho também tá sendo enterrado. Então, infelizmente, nesses casos mais extremos aí, às vezes não é uma morte não. São duas, três... Eu vi casos de dezenove crianças, assim, tipo, três morreram. De forjar laudo falso. E começar tratamentos do tipo de quimioterapia e coisas, assim, pesadas e completamente desnecessárias, né? Então... O que eu ia falar é completamente desnecessárias. Aí, o que que eu percebi também? Como isso começa já desde cedo, tem várias dinâmicas aí que podem acontecer. Tem desde a mãe começar a acreditar na própria mentira e meio que se perder. Tem a mãe que sabe que aquilo não é real e treina o filho. Treina o filho a falar certas coisas, a representar, não é? E aí, é claro, tem as mães que provocam. Que provocam, que fazem realmente maldade, injetam isso, dá aquilo pro filho comer. E nas crianças tem vários perfis. Tem a criança que não sabe de nada. Tá toda inocente lá, acreditando em tudo que a mãe fala. Tem aquela que meio que sabe e tem aquela... Concorda passivamente, sabe? Tá bom, vou fazer o que a minha mãe quer. Aquela que participa. E aquela que ativamente se autoflagela. Que ativamente se machuca pra também... Sabe se fazer a mãe... Olha, porque o que que existe? Existe uma relação natural que é da mãe e do filho. Em que há essa... Todo mundo nasce simbiótico com a mãe. Faz parte do contexto humano, gente. É natural. E é saudável. É importante esse vínculo. Tá? Importante pro nosso desenvolvimento normal. Só que o que acontece... Eu vou dar aqui um exemplo, tá? Que tem até um monte de meme e piada na internet. Vocês sabem que tá dormindo. Então, assim... Ah, eu com 15 anos... É minha mãe mandando eu passar por baixo da catraca do ônibus. Dizendo que eu tenho sim. Que até 5 anos não precisa pagar. Assim... As mães ensinam coisas certas. Mas também ensinam coisas que são... Teoricamente erradas. Por exemplo... Toca o telefone. A criança atende. Oi, tia Ana! E a mãe tá assim... Eu não fui no mercado! Né? Então, assim... A criança entra em conjunto com a mãe... Naquela mentira. Porque aparentemente não vai fazer mal a ninguém. A tia Ana é uma chata. Vai ficar duas horas no telefone. Ou... Desliga a tia Ana. Então, assim... Existem essas coisas de pequeno valor ético ou moral. E que não atrapalham grandemente a vida em sociedade. Depois eu ligo pra tia Ana. Coisas assim. E que as crianças entendem. Né? Ah, isso eu não posso falar fora de casa. Isso é um segredo de família. Isso daqui eu vou ajudar a minha mãe a mentir. Porque a minha mãe não quer falar com fulano agora. Então, as crianças entendem esse jogo da vida. E contam pequenas mentiras. É... Fazem ocultação de alguma... Né? Não precisa contar isso pros outros. Então, assim... Isso acontece, gente. É humano. É natural. Né? Só que daí quando você tem uma mãe... Tão afetada patologicamente. Você vai fazer o quê? A doença é essa criança também. Porque essa mãe tá sendo educada por essa criança. Ou... Ao contrário. Essa criança tá sendo educada por essa mãe. Né? Essa criança tá sendo educada por essa mãe. É... Essa mãe... É... Como... Ela... Assim como eu ensino idioma. Assim como eu ensino como falar. Como se comportar. Até pelo meu exemplo. Às vezes sem dizer pra uma criança. Olha. Faça de tal forma. A criança... Por repetição dos pais ela faz. Quando a mãe tem a síndrome de Munchausen. A criança também começa a corresponder nesse vínculo com a mãe. E assim... No filme... É muito interessante que... A menina num determinado momento que ela descobre... Que ela está sendo atacada pela própria mãe. Gente... Isso é de um horror incrível. De um horror incrível. Porque você... É a pessoa em que você mais confia. E no caso dela a única pessoa com que ela tinha uma relação íntima. Um vínculo verdadeiro. Não tem notícia de um pai nessa história em nenhum momento. E aí... Que é comum. Que é comum nesses casos também. Você vai estudar estatisticamente. O pai não está ou fisicamente presente. Ou não está emocionalmente presente. Ou em pouquíssimos casos ele está ativamente participando. Né? Mas geralmente você vê esse histórico de uma mãe muito solitária. Ela também não tem lá essa vida social toda. Às vezes a vida social dela são os médicos. São as enfermeiras. Então tem essa solidão. Tem esse isolamento social. E não tem um pai. Ou um pai que basicamente não está lá. E aí ela vê um filme dela com 3 anos. Que é uma idade que raramente a gente tem memória ativa. Clara de quando nós temos 3 anos. E ela andando e correndo. Daí ela falou. Ui? Eu andava? Então ela andava. Ela nem nasceu com as deficiências que ela desenvolveu. E que ficaram de alguma forma permanentes no final do filme. E aí uma outra coisa que ela estava descobrindo. Porque daí a mãe tranca ela tipo num porão que é um queijê do mal. Né? Credo. A mãe ela entende de física e de química. Ela manja pra caramba disso. Ela dá aula disso. Então ela sabe que substâncias usar e tal. E aí a menina começa a ficar horrorizada. Ah e outra. A menina não tem acesso a internet na casa. Tá gente? Então a menina não consegue descobrir as informações que ela precisa. Então é um jogo psicológico também muito angustiante. E aí essa filha ela acorda uma hora. Tá acorrentada nesse porão. E aí ela começa a mexer com as coisas. Começa a mexer aonde ela consegue ir. E aí ela descobre o que. E aí o filme volta no tempo. Vocês lembram que eu falei que tem um salto? Aquele bebê que morreu. Porque morreu. Porque morreu. Não era ela. Né? Gente, ela encontra o atestado de óbito dela. Ela, como assim eu tô morta? Tipo, viveu 12 horas. Ela encontra o atestado. Porque assim, quem garante que eu sou Cátia e que você é Pariana? Me disseram. Me disseram você, Cátia. Olha aqui, tem um documento no seu nome e tal. Então assim, o nome que a nossa mãe, nosso pai nos chama é o que a gente acha que a gente é. Então ela foi chamada pelo nome dela a vida inteira. Achava que ela era ela. Quando ela olha, tem um atestado de óbito que ela viveu somente 12 horas. Acho que foram 12 horas, né, Thay? Eu acho que eram 2 horas. Ou eu tô viajando, mas acho que era 2 horas. Eu acho. Porque eu até... Eu também acho que é 2. Por isso que eu até tive que viajar com 12 horas. Eu lembro do 2. Eu lembro do 1. Eu também acho. E aí... Mas enfim, gente. Assim, viveu pouquíssimo. E aí, volta o filme naquela cena em que a mãe tá batendo no vidro da incubadora da criança. A criança foi a óbito. Gente, aquela dor. Essa mulher enlouquecendo, gritando com o bebê no colo. Então assim, realmente, a mulher sofreu um trauma horrorendo. Não tem nem nome quem é mãe e que ama seus filhos. Imagina. Essa mulher tava já sozinha no parto. Que parece que houve um abandono por parte do pai antes do nascimento da criança. Essa mulher já era solitária. Porque não tem ninguém. Não tem uma amiga, não tem uma mãe, não tem uma irmã. Ninguém acompanhando. Ela tá sozinha. Ela dá à luz. O bebê morre. E ela rouba uma outra criança que tá lá no berçário. E cai fora. Cai fora de uma outra criança. E cria uma criança como se tivesse sido a filha dela. E ela fala... Quando a menina confronta a mãe, ela fala... Mas eu te salvei daquela família horrorosa. Te salvei. Gente, a narrativa da pessoa de reescrever a realidade. Não, mas eu te salvei. Não, mas eu fiz tudo. Porque eu te amo. O jeito que a pessoa consegue reescrever. Porque tem isso, né? A pessoa entra numa auto mentira lá. Que aquilo começa a meio que tomar conta, né? Então é aterrorizante que ela meio que reconhece. Mas já vai dando aquela pintada na história. Não, mas é porque eu tava te salvando porque eu te amo muito. Você tem qualquer tipo de embasamento nisso. Como se você tava me salvando. Você me roubou de outra família. Meu pai... Ou da minha família que tava me salvando de quem. Mas eles nunca iam te amar como eu te amo. Ela fala coisas desse tipo. E aí você percebe que há um tipo de psicose envolvendo isso. É tão grave que mescla vários transtornos aí. Vários transtornos. Mescla comportamento narcisista. Mescla comportamento espriônico. Mescla comportamento psicótico. E aí a gente vai ver... Psicopata, né? Psicopata, né? Porque ela claramente já passou aí dos limites da lei, tá? Então é uma pessoa claramente com traços antissociais. Sim. Muitos traços antisso. Mais que traço, né? É chocante, né? É chocante. E aí o que que a gente vê? Essa assim... O filme é muito angustiante porque aí a menina... A menina é muito inteligente. Ela consegue se trancar lá num quartinho dentro desse porão. E ela saca. Ela saca que essa mãe tem uma dependência afetiva por ela. Que tem traços borderline. Porque daí você fala... Não, não pode um traço borderline com traço antissocial. Que se são coisas opostas. A mãe faz toda essa loucura porque tem uma loucura de dependência ali. E aí a menina vira e fala assim... Você quer saber? O jeito de eu sair daqui é morrendo. E ela toma um veneno, um produto que a mãe usa na agricultura ali. Elas tem uma horta em casa, né? Tem um estufo em casa. Elas produzem os próprios alimentos. Elas não, a mãe no caso. E aí ela toma inteiro. E ela acorda onde? Entubada no hospital. Porque, obviamente, a mãe chama o socorro. A gente esqueceu de um detalhe. Tem mais um spoiler que a gente não deu. A menina consegue fugir de casa. É a verdade! Ela consegue fugir de casa. Ela encontra o carro do correio. Para o cara. Pede socorro. Conta tudo pra ele. O cara acredita nela. Porque, gente, é tão inverossímil isso. Que eu pensei... O cara do correio não vai acreditar nela. O cara... Porque ele conhece a mãe dela. A mãe dela é a mãe do ano, gente. Sabe aquela mãe que você dá medalha? Pô! A mãe dedica a vida. A mãe nunca mais namorou. Nunca mais encontrou ninguém para cuidar dessa criança. É a mãe do ano. Eu pensei... Esse cara não vai acreditar. Mas ele acredita. E aí a mãe chega nessa mesma hora na estradinha. Que elas moram assim, afastado. A mãe fala... Tá bom, vai. Vamos... Leva ela então para o hospital. Mas aí, enquanto o cara está arrumando a menina. A mãe vai e dá uma injeção que apaga o cara. E ela leva o cara para casa. A gente não sabe se ela matou o cara ou não. É. Isso aí ficou tipo... Ele está dormindo. O que eu fiz depois disso? Eu entendi que ela tinha matado o cara. Porque ela estava com sangue depois na roupa e tal. Mas pode ser que não. Que só tenha ferido. Não... O filme não traz essa informação. Então, a menina está assustadíssima. Ela vê a capacidade da mãe de matar alguém. Aí ela fala... Quer saber, meu? Entre viver aqui e morrer... Eu prefiro... A única possibilidade de eu sair daqui é se eu morrer. Porque daí ela tenta me salvar. A menina sabe de mim. Porque ela precisa de mim. Ela falou... Você precisa de mim. E toma o remédio. Vai ter que levar para o hospital. Porque se morrer lá dentro... Vai perder toda aquela vida inteira que foi criada em cima do transtorno dela. Isso. E vai perder a menina. Porque ela tinha uma dependência afetiva pela menina. Inclusive... Deixa eu fazer um comentário. Porque eu vi que... Ultimamente eu tenho visto uns comentários a respeito do transtorno de personalidade borderline. E eu acho que... É válido mencionar comorbidades. Quando a gente fala de... Por exemplo... Você mencionou borderline a dependência afetiva. E claro que tem o perfil lá puro borderline. Que é uma pessoa que não necessariamente é sádica. Nada a ver. É simplesmente uma pessoa que sente muito e tem dificuldade em regular suas emoções. E tem uma dependência afetiva muito grande. Mas aí gente... Para você achar um perfil puro... As pessoas são indivíduos. E tem suas características diversas. Então a gente vê... É possível sim. Por exemplo... Você falou... Ah, mas será que é oposto assim o borderline com o traço psicopata? E tem uma pesquisa. Eu não lembro de onde que é a pesquisa. Eu vou tentar achar para vocês. E de repente colocar na descrição. Em um estudioso que eu gosto muito, Sam Wagner. Que fala sobre essa pesquisa. Que fala o quê? Algumas pessoas borderline. Quando tem o gatilho do abandono ativado. Elas... É como se elas assumissem um outro estado. De eu. Um mal... Quase como se fosse uma outra personalidade naquele momento. E é uma personalidade compatível com impulsividade. Falta de empatia. Do sociopata, gente. Existem borderlines que... Nessa... Nessa ferida exatamente. Então não é sempre que... Nossa, borderline não é capaz de machucar. Não depende. Depende do perfil dessa pessoa borderline. Ele tem sim borderlines. Que quando esse gatilho é ativado. A pessoa tem sim comportamentos sociopatas. Então é compatível. A gente vê... No filme eu acho que demonstra muito isso. Porque... Qual é o medo dela? Perder a filha. O medo dela é perder a filha. E aí ela se comporta cada vez mais sem controle. De forma cada vez mais impulsiva. Você vê que ela está entrando nesse outro estado. Né? Então isso é possível sim, gente. Só queria fazer esse comentário aí. E eu fico pensando, Thales. Se não tem um pouco de esquizofrenia até. Porque num determinado momento. Você percebe que ela... Ela tem uma cisão com a realidade. Ela vai... Ela perdeu a filha biológica dela. E ela enlouquece. E pega outra criança. E uma parte do eu dela. Sabe que tudo aquilo é uma mentira. Porque ela guarda a documentação. Exatamente. Exatamente. Mas... Ela... Em alguma outra parte acredita. Em tudo isso que ela está falando. Eu acho muito válido isso que você falou. Até porque é um sintoma borderline. Uma dissociação que pode ter sintomas psicóticos. Então... Já que esse gatilho aí tão forte do abandono. Dessa perda é ativado. Ela pode com certeza ter essa ruptura. Com a realidade. E se perder aí nessa narrativa que a gente estava falando. O pessoal aqui está dizendo, Thales. Gente, a conversa está quente aqui. Eu não sei se eu falo... Eu não sei. Mas eu estou conseguindo ler tudo, gente. Eu não sei porque eles perdem todos os comentários depois, gente. O Instagram não tinha que fazer desse jeito. Não. Tinha que salvar os comentários. Faz parte do ar. Eu queria ler os comentários de vocês. Eu não consigo. Eu li alguns aí. O pessoal acha que ela matou mesmo o carteiro. Gente, como vocês têm esse carteiro? Eu fiquei também achando. Mas eu não sei se realmente foi isso. Né? Bom. Enfim. Aí, no final de tudo, gente. É aí que vem a reviravolta. Para a gente ir encerrando a live, né, Thales? Que a gente combinou. A gente combinou de não fazer a live até amanhã, né? Até amanhã. Como a gente quase sempre faz. A gente... Uma coisa normal. Vamos ser duas normal. Então... E aí o... A menina vai para o hospital. Ela é entubada. E aí eu achei um pouco que veram sim o roteiro também. Mas eu fui. Né? Então... Para quem? O... A mãe não pode... A polícia, nesses casos, isola mesmo o paciente. Para entender se foi tentativa de homicídio ou de suicídio. Então, ela está isolada. A mãe não tem acesso a ela. Quando ela acorda, ela quer escrever para a enfermeira. Ela está fraca. Ela está grogue. Mas ela quer escrever para a enfermeira. Tipo, me proteja da minha mãe. Alguma coisa assim. E nessa hora acontece lá um código XPTZ no hospital. Todo mundo corre para uma determinada área. E a mãe dela invade o quarto. A menina entra em pânico. Ela desliga os aparelhos da menina. Bota a menina numa cadeira de rodas. E a menina está toda imóvel. Porque ele tinha tomado medicações. Está grogue. E ela vai levando a menina para fora do hospital. Então, quando a enfermeira volta, ela vê. Liga a segurança. Alguém pegou aqui a paciente falando. Não, não. Então, cuidado. Estão roubando uma paciente. E a polícia já estava ali. Enfim. Assim, a mãe é presa. Inicialmente, parece que ela é morta. Porque ela levanta a arma e os seguranças ou policiais. Eu não sei se são seguranças ou policiais. Atiram nela e ela cai. Mas o que acontece na cena seguinte. Parece alguns anos depois. Essa menina formada, médica. Indo visitar um hospital penitenciário. Quem que ela foi visitar? Mamacita. Mamacita. Presa imóvel na cama. Não consegue falar. Não consegue se mexer. Meia uma cara de angustiada mais paralisada. E a filha parece tão leve, né? Depois de tudo aquilo. Conversando com a mãe de boa. Batendo papo. Falando sobre a experiência de vida dela lá. Aí você pensa. Nossa, mas a filha tem contato com essa mãe ainda? E essa mãe tá na cama assim. Desse jeito esquisito. Que loucura. Daí a loucura fica pior. Aí... A gente... A mãe... Gente, tá aqui spoiler. A gente falou pra vocês assistirem o filme antes. Então, dá de spoiler. A mãe dava um remédio veterinário. De cachorro pra filha. Cujo efeito colateral em ser humano era paralisia. E por isso que ela não caminhava. Aí, nessa última cena. A filha lá conversando com a mãe. Ela fala. Ok, mãe. E ela tira dentro da boca dela. Um pacotinho com aquele mesmo remédio. E ela fala. Open wide. Abre a boca. Aí a gente saca. Que dessa simbiose que permaneceu. Agora a filha assumiu a posição de. Ah, sempre a gente fala. É. E a gente sempre fala que o sonho do oprimido é ser o opressor também, né? Então... Dá uma tiradinha. Paulo Freire. Brasileiríssimo que escreveu isso. Maravilhoso. É isso mesmo. Então, quando não há consciência em quem foi oprimido. Quando ele tá na posição de poder, ele passa a ser o opressor. E é o que acontece. Não houve uma expansão de consciência da menina. E aí... Se não há expansão da consciência, há o sentimento de revolta e de vingança. Perfeito. E aí, uma repetição do padrão. Por isso, Tari, que existem tantos problemas que são intergeracionais. Exatamente. Eu recebo muita demanda no consultório de filhas de mães narcisistas. Ou de mães abusivas. Ou pais narcisistas. Ou pais abusivos. Que quando a gente vai investigar o avô e o bisavô. A avó e a bisavó. Exatamente. E como que quebra esse padrão? Só um jeito de quebrar esse padrão. É alguém dessa cadeia, dessa corrente de elos, soltar o elo. Então, alguém dessa família expandir, tomar consciência de que isso é mal. E que porque o mal foi feito a mim, é que eu não devo reproduzir em outro. Que o mal deve se encerrar em mim. O mal que é feito, precisa se encerrar em mim. E eu começo a ser luz. Eu começo a ser agente de transformação. E aí, é nesse momento da expansão da consciência. De uma consciência afetiva, amorosa, lúcida. Que eu consigo romper com esses grilhões. Porque é como se fossem grilhões que nos aprisionam mesmo. E que eu sou um elo da corrente da minha família. Eu sou filha da minha mãe, que era filha da mãe dela, que era filha da mãe da mãe dela. Então, se tem algo transgeracional que é bom, eu quero repetir com as minhas filhas. Mas se tem algo transgeracional que eu vivi na minha vida, na minha pele, na minha carne. E que eu acho que não vale. Que é ruim. Eu não devo repetir. Que é aquele lance. Eu apanhei tanto. Não morri. Então, um tapinha também não vai fazer mal pro meu filho. Peraí. Eu sei que ter filho é enlouquecedor também, gente. Com uma banha assim. Tem esses transtornos malucos aqui. É normal. Eu sou mãe. Às vezes a gente fica... Né? Quer subir. Mas, gente... Peraí, né? É transferir a loucura que você recebeu. Então, quando a gente faz um trabalho terapêutico, quando a gente faz um trabalho de autoconhecimento, a gente encerra com esse problema na nossa geração. E aí, eu queria fazer um comentário sobre isso. E aqui vai ser meu polêmico, gente. Então, vou tentar contextualizar. Pra não desrespeitar quem veio desses ambientes. Vocês sabem que eu vi desse ambiente, né? Como é que faz esse negócio de eu não quero ser o abusador? Porque é raiva. É fúria. Você fica com uma fúria dentro de você. E eu lembro... Um belo dia... Eu acho... Não sei, gente. Me inspirou. Que eu me dei conta do seguinte. Eu tinha muita raiva da minha mãe. E aí, me veio uma lucidez assim. Ok, Tari. Faz uma lista de cada coisa que causa raiva. E eu fui lá. Pois, eu tenho raiva. Porque eu não fiz isso. Porque também eu fui roubada disso. E eu não sei disso. Me afetou dessa forma. Eu olhei minha lista. E eu me dei conta que a minha raiva. Vinha do fato de que eu ainda me sentia esmagada naquelas áreas. E incapaz de ter uma experiência gostosa e tal. E aí, me veio a lógica. De que se eu arranjasse um jeito de resolver aquilo. De satisfazer a necessidade que não tinha sido preenchida. Que isso ia acabar com a raiva. Porque por que você vai sentir raiva de um negócio que você resolveu? E que inclusive você criou um negócio maravilhoso na sua vida. Naquela área onde antes só tinha raiva e escassez. E aí, eu passei anos da minha vida ticando cada item daquela lista. Eu sinto raiva pra caramba porque eu não sei estar com pessoas em vida social. Então, eu vou aprender habilidade social. Pronto. Passou raiva. Eu sinto raiva porque eu não tenho direito de voltar pros Estados Unidos. Porque eu não tenho meus documentos. Mas eu cresci lá. Gente, virei comissária de bordo. Viajei. Ganhei dinheiro. Paguei mesmo pra ir pros Estados Unidos. Pra Canadá. Então, conforme você cria em você a habilidade de satisfazer aquela necessidade que foi esmagada. Você muito espontânea e naturalmente consegue se libertar da raiva. Né? E aí, também, conforme você vai entendendo o padrão intergeracional que você mencionou. Você olha pra sua mãe ou pro seu pai e você vê. Ah, tá. É o que eles conseguiram. Entendi. Entendi. Não consegue dar outra coisa. Não consegue. Aí, nesse momento, pra mim e pra muitas pessoas, vem uma compaixão. Compaixão não é aceitar abuso. Não é nem ter contato, gente. Não é permanecer na mesma dinâmica. Não é passar pano. Não é fingir que tá tudo bem. Não é nada disso. Mas essa união entre... Caraca, eu não entendi a limitação dessa pessoa. Não tem como ter outra coisa ali junto com... As coisas onde eu fui afetada, as áreas onde eu fui afetada, eu vou consertar. Eu vou criar uma coisa muito linda pra mim na minha vida. Você faz essas coisas, acontece o quê? Perdão. Você consegue perdoar. Eu contextualizei tudo isso aí, porque a questão do perdão, de pais abusivos, é um negócio muito polêmico. Porque, às vezes, as pessoas tentam enfiar com ela abaixo o perdão primeiro. E não é isso. O foco não é esse. Você não tem que fingir que você perdoa, que você sente amorzinho pela sua mãe, pelo seu pai, seja lá o que for. Mas a partir de um processo aí, você consegue se libertar e se beneficiar do seu perdão. Você. Você. E é a raiva, cara. Você vai construir outra coisa. Você vai construir outra coisa. Eu só queria falar isso. Mas assim, a raiva... A gente tem cinco emoções básicas. Né? Aquela aula 1 da psicologia, a gente aprende isso lá no primeiro dia. Você tem cinco emoções básicas que são aquelas que a gente vê no filme divertidamente. Né? Né? Pera, raiva, mojo, tristeza e alegria. A gente tem essas emoções. São básicas. Todo mundo vai ter em algum momento. A raiva é uma emoção ótima. Não é boa. Ela é ótima. Quando a gente canaliza a raiva para a transformação. A tristeza nos deixa muito paralisada. A alegria nos deixa acomodada. Sabe? O medo também paralisa. O nojo nos afasta. Das emoções básicas. A que mais nos alavanca para mudanças, para atitudes efetivas na vida, é a raiva. Só que a gente aprende na nossa tradição cultural que a raiva é ruim. É pecado. É baixo caráter. Não é bom ter raiva. Então, a gente reprime a raiva. E essa raiva vira. Porque está reprimida. Desejo de vingança. Vira ódio. Muitas vezes. Essa raiva vira revolta. Que te paralisa. Revolta paralisa. Faz você patinar. E aí, o exemplo que você está dando é maravilhoso. Porque o que você pegou? Você pegou toda a tua raiva e alavanca a tua vida. Porque eu digo que a raiva é uma excelente energia. Mas ela é cega. Ela precisa de olhos. Então, você tem que pegar aquela energia incrível que te impulsiona para a frente e dar uma direção. Dar um foco. E também falar para si mesma onde ela não vai. Porque é claro que você quer esmagar aquela pessoa. Punir aquela pessoa. Então, é muita consciência. A raiva com a luz da consciência é maravilhosa. Punir é o que a pessoa mais quer. As pessoas querem a punição como se punição fosse justiça. E como se isso fosse legitimá-las. E a questão do perdão, você... Todas as religiões e muitos programas de desenvolvimento pessoal ou até psicológicos... Ah, você tem que perdoar. Perdão por goela abaixo, como você disse. E aí, as pessoas ficam empapuçadas de ouvir o perdão. Eu quero que o perdão vá... E aí, eu fico triste. Porque o perdão é uma potência incrível, libertária e libertadora. Não de quem causou o mal, mas de quem foi ferido. E acontece que quem foi ferido, às vezes, usa a falta de... A ausência do perdão para se sentir seguro de que vai manter um distanciamento do que fez mal. Sabe? Eu me distancio. E assim, a minha raiva me mantém protegido. E isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão porque assim... Eu fui agredida pela Tariana. Eu estou com raiva da Tariana e eu me distancio e fico com raiva dela. Mas eu fico vulnerável porque não emergiu isso para a consciência. Com a Joana, que vem me tratar da mesma forma que a Tariana me tratou antes, por exemplo. E aí, eu fico... Mas só aparece gente assim na minha vida. Por quê? Porque não veio para a consciência. Você está reduzindo o mal-estar a um sujeito, a um indivíduo e ficando vulnerável, realmente, a todos os outros que podem ser agressores. E não consegue nem perceber quem é que pode te causar mal. Porque você não consegue enxergar. É uma visão reducionista. Entende? Então, quando você faz o que você fez... Sei lá, eu tenho raiva da minha mãe narcisista, do meu pai abusivo, porque eles não me deram carinho. Então, aí, você já sabe que o gatilho é esse. É a carência afetiva. Daí, você se afasta. Contato zero com o pai, com a mãe, carará. E arruma o marido que te trata igual. Você sabe? Assim, os namorados... 51 são abusivos. Porque tem um ficante também. Entendeu? Então, assim... A pessoa começa a repetir as histórias neuroticamente. Porque não faz consciência. Essas técnicas são técnicas de você trazer para a sua consciência, de forma lúcida, iluminada, as suas experiências. Para que você não caia na dor corrente e recorrentemente. Então, acho que isso que você está falando, seu exemplo foi maravilhoso. Faz alguma coisa com essa raiva que não seja vingança. Porque enquanto você faz da raiva para um objeto, uma pessoa específica, nomeia e reduz isso, então, você personifica aquela mãe narcisista como o mal na terra. Aquela tia, aquela avó, aquele pai, aquele indivíduo abusador. Você... Ah, ele é o mal. Quando você faz isso, reduz e personifica no sujeito, que pode ser realmente mal, você não compreende o que aconteceu. Quando você compreende, perdoa. Essa ação de compreensão e de perdão te abre os olhos. Você consegue então identificar esse padrão. O João me tratava assim. E olha, a Maria também está me tratando assim. Deixa eu me avançar. Sabe? Sabe quando a criança é pequena e ela... Todo animal que ela vê, ela chama de gatinho. Pode ser uma tartaruga, porque o único animal... Daí ela começa a diferenciar. Esse é gatinho, mas esse não é gatinho. Ah, esse é o quê? Tartaruga. Daí vem um cachorro. O cachorro é gatinho? Não, não é. Ah, então o cachorro... Começa a diferenciar. Todos são animais. Né? Mas eu vou conseguindo ver detalhes. Agora, quando eu tenho medo do gato, eu não deixo nenhum se aproximar. E, às vezes, quando eu deixo um se aproximar, é um leão. Entendeu? E é isso que você falou aí. Se não vem pra consciência, se você não elabora, se você não faz um treco útil com essa raiva... Você tem inimigos tão fortes na sua mente... Não é uma posição muito empoderadora, não, viu? Você achar, por exemplo... Caraca, a minha mãe, ou o meu ex, ou aquela pessoa... É o capeta, é horrível. Eu não tenho qualquer tipo de proteção contra essa pessoa. Eles são o pior mal que existe na face da terra. Então você tá falando que eles têm muito poder. Sobre a sua felicidade, sobre a sua saúde mental. E aí isso tá legal. Né? Conforme a gente vai... Né? A gente vai se poder... Aprendendo a lidar com aquilo. Como você falou. Aprendendo a identificar os traços. Caraca, essa pessoa me trata que nem aquela. Eu tenho o mesmo gatilho, o mesmo padrão. E aí a pessoa não só deixa de ser um bicho de sete cabeças e vira uma criancinha... Tipo... De um homem, ou de uma mulherona, né? E você consegue enxergar aquela limitação. Como você acha um caminho pra fora daquilo? Porque eu lembro que eu passei muitos anos com muita raiva de homem. Depois de abuso sexual e... Muitos anos pra me curar disso aí. E eu lembro que eu pisava fora de casa. O primeiro homem que eu via... Qualquer homem. Era um estuprador. Todo mundo era abusador. Eu era raiva contra todo mundo. Queria matar todo mundo. Cara, que vida é essa? Ou seja, eu me sinto um ratinho indefeso 24 horas por dia. Que horror! Agora, eu fui entendendo o que que tinha acontecido. Como identificar alguns padrões dentro de mim, fora de mim. Como escolher os padrões mais saudáveis. Como entender porque que os homens agiam de certa forma. Aí eu entendi uma limitação deles. Então, os homens agem igual. Exatamente. Isso foi mais... Isso... Oh, você falou um negócio agora incrível. Quando você saca que a sua generalização não se aplica. Ela não se aplica, gente. Às vezes... Olha o que eu vou falar, gente. Às vezes a gente se identifica tanto com aquela posição de eu fui vitimizada. Que a gente deixa de querer enxergar a exceção. Só pra não ter que abrir mão da nossa identidade. Só que a cura, pra mim também, foi descobrir, em parte, entre várias coisas. Homens com energia respeitosa. Homens maravilhosos, amorosos. Como é legal você ver que a sua generalização não é verdade. Tão bom isso. Isso também é empoderador. Então, a gente tem que... Isso ajuda também, né? Não dá esse poder todo pra esse grupo, pra essa pessoa. Porque quando a gente atribui todo esse poder pro outro, a gente tira esse poder da gente. Quando você disse assim, olha, eu tenho raiva de mamãe porque mamãe não me deu isso, me roubou a oportunidade daquilo, fez tal coisa... E você começou a dizer, então pera um pouquinho. Eu quero voltar nos Estados Unidos, eu vou fazer por onde? Eu quero aprender francês, eu vou fazer por onde? Eu quero ter um amor verdadeiro, uma amizade, eu vou fazer por onde? Você se empodera. Exatamente. Você traz a sua vida para o seu domínio. Você pega o timão do seu navio de novo e começa a navegar pelo oceano da sua vida, do jeito que você quer. Livre das correntes que te foram impostas. Porque, gente, existe aí a dependência do narcisismo parental, tá? Que é muito importante a gente falar. A pessoa passa o resto da vida e... Ai, gente, já deu 65 minutos. Mas eu vou falar isso, Thay. Eu acabei de perceber. Claro que a gente não conseguiu fazer 40 minutos como a gente combinou. Aí, existe uma coisa que eu percebo que a pessoa se agarra a uma identidade. A pessoa fala assim, ai, eu sou filha de mãe narcisista. Não, não. Você é Maria. Isso! Qual é seu nome, minha gente? Qual é seu nome? Você é Pietra. Entendeu? Você é você. Perfeito. Você é você. O que... Veja bem. O que aconteceu... Claro que a identidade dos nossos pais impacta na nossa. Né? Eu sou Kátia, filha de Reinaldo, filho de Helena. Reinaldo, imigrante, português, ferante, Helena, migrante, nordestina, filha adotada. Tudo isso impacta em quem eu sou. Mas não resume, não encerra quem eu sou. Eu peguei tudo isso e quis ser eu. O que eu fiz com tudo isso é que vai definir a minha identidade. Então, gente, quando você teve... Eu fui abusada. Isso não é você. Eu fui trapaceada. Eu vivi um relacionamento tóxico. A pessoa me roubou, me passou a perna. A minha mãe era narcisista. O meu pai era dependente químico. Tudo isso faz parte da sua história, mas não é você. Então, a gente também precisa sair dessa dependência. Que no filme, a menina continua na dependência simbiótica. Ela não consegue ser ela. Ela se libertou e não conseguia ser ela mesma em tocar a vida dela. Ela precisava voltar lá e dar o remédio de cachorro para a mãe ficar na cama igual ela ficou. Ou seja, ela continuou... Antes, ela era dependente da mãe porque a mãe determinava e depois ela continuou dependente da mãe porque ela quis. Ela continuou ligada nesse vínculo doentio para sempre. E, gente, o negócio de salvar a live, isso depende muito mais do Instagram do que da gente. A gente sempre tem intenção de salvar a live. Mas, às vezes, o Instagram é um sacaneio. Mas, tudo bem. E aqui, a última coisa polêmica que eu vou falar. Nisso de se identificar com a vítima, você foi vitimizada. Porque toda criança, nenhuma criança é culpada pelo que acontece com ela. Entenda. Não é isso que a gente está falando. Mas, nisso de minha dor é tão grande que eu sou filha de narcisista, não sei o que, eu tenho muita raiva. Cuidado. Cuidado que esse negócio de eu sofri e o mundo me deve faz você se tornar uma personalidade abusiva. Cuidado. Porque daí, o que você faz? Você pega aquela raiva que você passou e agora todo mundo tem que pagar. É uma pessoa que, se eu conhecer hoje, você já decidiu que está tudo bem você gritar com ela. Você tratá-la mal. Porque, como assim, ela não está validando a sua posição de vítima. Gente. Entre você ter uma raiva. Putz, cara. Eu fui vitimizado. O que eu vou fazer com essa raiva? E você sair por aí vitimizando os outros. Sejamos honestos. Sejamos honestos no nosso processo aí. Que a gente machuca os outros, tá? Essa raiva cega vai machucar alguém, gente. Depois a pessoa ainda quer ser validada como só quem foi vitimizada. Mas aí não dá. A gente tem que... Tem uma frase. Tem uma frase do Nietzsche que diz isso, né? Cuidado quando você olha para o abismo, porque você pode se transformar no próprio abismo. Perfeito. Quando a gente está olhando muito para alguma coisa, aquilo acaba sendo parte da gente. Você tem que olhar para outras coisas também. Inclusive dentro de si, da própria sombra, né, Thay? Exato. Thay, é tão bom fazer live com você. Ah, eu estava com saudade. Que gostoso. A gente bate um papão. É tão bom, não é? E, gente, eu vou contar um negócio para vocês. A gente não combina live antes, tá? A gente combina assim. Vamos fazer uma live desse filme? Vamos. Eu estudo, a Thay estuda e a gente se encontra aqui para fazer palco. Um dia desse a gente vai fazer uma live tomando vinho, mamília. Você pega um vinho aqui. Você pega um vinho aqui. E vocês também, gente. Todo mundo pega ali o seu drink. Pode ser chá. Pode ser leite com tódio. Não importa. Uh, leite com tódio. Vamos encerrar essa live aqui que já deu uma hora aí. Eu vou fazer uma live amanhã. Eu decidi agora enquanto eu fazia com você. E depois eu vou fazer outra com a Lilia que está aqui na nossa live que eu já vi ela passando aqui. Adoro. Eu vou fazer uma live sobre a ideia da Brené Brown de superação da vulnerabilidade para você ser você mesma. Então, vai muito a soma daquilo que você trabalha, Thay, de descobrir o seu eu verdadeiro, sabe? Uhum. Então, eu acho que pode ser bem legal. E vou fazer amanhã. Agora, eu não lembro se eu marquei as seis ou as sete, mas daqui a pouquinho eu vou pôr no meu perfil o... Como chama? O stickerzinho? Uhum. Ah, eu sei. Eu gosto do... Vou fazer lá no Canva um post, por favor. Porque eu acho que está me vindo muito esse chamado, sabe? De fazer uma síntese sobre vulnerabilidade, o encontro com a própria sombra. E quero fazer um bate-papo sobre isso. Thay, se você estiver livre, venha... Que horas da manhã? Você falou seis ou sete. Você vai colocar depois, né? Tá. Seis ou sete. Eu acho que eu marquei as seis. Porque eu tenho paciente antes e tenho paciente depois. É uma janela que eu tinha... Como que eu posso trabalhar mais? Aham! Aham! Gente, mas é um prazer que eu sinto. É. Um dia de trazer aqui e encontrar com vocês. Thay, se você estiver livre e quiser vir, inclusive para entrar na live e a gente bater papo sobre o assunto. Eu sei que você manja pra caramba do tema. Então, quero convidar todos para vir amanhã. E você, Thay? Vai ter live quando? Ah, eu vou ter uma live... Putz, cara, que... Eu acho que é terça-feira. Gente, eu também vou ter que colocar nos meus stories porque eu não lembro. Mas é com a Maíra do canto maternar. A gente vai falar a respeito da criança interna. Vai ser incrível. O trabalho dela também é muito alinhado com o que eu falo. Então, fiquem de olho tanto no perfil dela quanto no meu perfil. Que ela vai falar uma semana inteira sobre criança interna. E tem um rabo aqui, tá, gente? Tem um gato querendo fazer parte da live. Sempre tem uns que lindos. A Maíra está perguntando aí. Lilia, a gente não marcou ainda a nossa. Que eu vou fazer uma live sobre a Brenebaugh também com a Lilia. Mas na semana que vem a gente marca ali. E a Maíra é maravilhosa, gente, também. Eu não a conheço assim tão próxima como eu conheço da Thay. Ela eu só sigo nas redes sociais. Mas eu acho ela fantástica, incrível. Uma mulherona. Nossa, muito, gente. O trabalho dela é lindo. Foi eu que te indiquei o trabalho dela? Ou você já conhecia? A Maíra eu já conheço faz anos já. Não sei o que me indicou. Acho que... Eu não lembro o que me indicou. Mas acho que foi uma cliente em comum nossa, se eu não me engano. A gente tem algumas clientes em comum. Pode ser. Pode ser. Eu estou lembrando de uma que eu indiquei. A Maíra é que pode ter tinta. Ah, pode ser. Então tá bom, gente. Vamos ver se a gente faz... A partir da semana que vem eu também quero começar uma série sobre arquétipos. Ah, por favor. Eu estou vendo os seus stories lá e eu estou só esperando você falar dos arquétipos. É, eu vou começar na semana que vem uma série sobre arquétipos. Acho que eu vou pôr nas sextas-feiras. E vou chamar, assim, alguns colegas de psicologia junguiana para falar. Porque eu acho que também conhecer os arquétipos é bem libertário. Para a gente ver tantas possibilidades que existem dentro de nós. A gente fica, às vezes, apegado a uma. E assim, pode ir se libertando, vivendo as várias cátias, as várias tarianas que tem. Sim, adoro. Adoro. Estou super empolgada com essa sua série aí. Quantas vezes vai ter 15 ou 20 dias para a gente se encontra de novo? Demorou. Surgiram aí um... Eu sei que vocês gostam daquele seriado lá da ACT. É. Mas eu já assisti ele inteiro. Eu já assisti ele inteiro. Mas, então, você tem tempo para isso? Porque, na época lá, eles sugeriram e você falou... É, porque é um seriado inteiro, mulher. Você tem que pensar também. Quantas temporadas tem? Ah, eu não lembro. Não é tantas. Não são tantas, assim. Não são tantas, tá? Eu acho que... Você não assistiu hoje? Tem na Netflix? Não. Não tem. Hum... Tem que procurar, então. Eu acho que é na Amazon Prime que tem. Tá. Na Amazon Prime também. Então, tá. Vou assistir e a gente combina, então, a nossa próxima live sobre a ACT. Tá bom. Ah, obrigada. Adorei te encontrar. Pessoal, muito obrigada por vocês terem vindo. Vocês são muito queridos também. A gente vai fazendo amizade, né? Com a turma. É muito bom. Beijo, beijo. Beijo, pessoal. Beijo, beijo. Beijo, pessoal. Beijo, beijo. 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 Obrigado.